Mais um chegou, hein? Mais um chegou, Monique Vilela foi lá no aeroporto, flagrou a chegada do atacante Peterson. Vamos repassar o mercado da bola do Atlético até aqui? Ó, Andrei vindo do ABC, meia, Peterson vindo do Flamengo, Léo Godoy vindo do Estudiantes, Matheus Gamarra vindo do Olimpia, Romeu Benítez vindo do Guarani do Paraguai, o Diório vindo do Pachuca do México, acho que foi, né? E a gente tá nessa expectativa pelo Maestriani, se o vídeo for ao ar e o Maestriani já ter acertado com o Atlético, pode incluir o Maestriani nessa lista, Peterson vem por empréstimo do Flamengo, um jogador que era um dos destaques da base do Flamengo, né? Aquela velha expressão, uma das joias da base do Flamengo, chega no Atlético muito pela falta de oportunidade, que naturalmente o elenco do Flamengo não proporciona brechas aos jogadores que vêm da base, então no final das contas quem quer jogar precisa encontrar outro canto, E como é um jogador que promete muito, como é um jogador que se tem muita expectativa em relação a ele, né? Acabou vindo pra um grande clube do futebol brasileiro, que é o Atlético, e o debate desse verdadeiro ou falso vai ser simples Peterson, que é um jogador que basicamente fez toda a sua carreira na base do Flamengo, ele chega pra brigar por titularidade? Ou ele chega pra brigar ali no banco, ser um décimo segundo jogador, ser mais uma opção nesse rodízio louco do Juan Carlos Osório? Já vai pensando se briga ou não por titularidade, se é verdadeiro ou se é falso, e eu vou chegar pra vocês e pedir aquela série de ajudas. Vai anotando aí, primeiro de todos, like, se você puder dar o like, garanto a vocês que não cai o dedo. Segundo, se inscrever no canal, a gente tá na luta pelos 25 mil inscritos, conto com vocês pra gente bater o mais rápido possível. Então dessa moralzinha aqui não pega absolutamente nada. Terceiro, ir lá na KTO usar o código 3 pontos, 3 numeral pontos, que me ajuda demais, 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 demais. Vocês não tem ideia quanto me ajuda você ir lá na KTO se inscrever com o meu código, mostra pro meu patrão que vale a pena continuar me patrocinando. E óbvio, vocês ganham 20% de freebatch. Quatro, Pix passando aqui, Thiago P. Marchesini, arroba, gmail.com. Vai tá passando nesse scroll aqui, vai me ajudar muito, qualquer contribuição, de qualquer valor que você puder, ajudar esse produtor de conteúdo independente. Quinto grupo de membros, vai ficar mais perto da nossa resenha, vai ficar mais perto de informações em primeira mão, vai ficar mais perto da nossa comunidade. É só ir no botão aqui, seja membro, você pode escolher o plano, são três planos dos mais diversos preços. E você entende qual você tá disposto a assinar e entra na nossa comunidade, entra na nossa família, três pontos que eu tô te esperando lá pra gente trocar bastante ideia, valeu? Vamos falar sobre o Peterson, né? Vamos falar sobre o Peterson porque eu acho que primeiro de tudo, pra gente debater se o Peterson vai ser titular ou não, eu acho que a gente tem que entender qual é a situação dos nossos pontos hoje. Pra mim é o seguinte, vou fazer um ranking. Primeiro, o Canobi, e não pelo começo de temporada, o começo de temporada do Canobi não é espetacular. Muito pelo contrário, fez um bom primeiro jogo ali, depois também jogou menos, né, do que os outros, mas não consigo botar o Canobi num começo de ano foda. Mas, pela temporada passada, participou bastante de gol, foi um cara bem importante ao longo de toda a temporada, nos momentos mais decisivos, pra mim é o número um. A gente ainda não sabe se o Osório vai jogar com duas pontas, porque tem um jogador que ele pode fazer muito bem o papel de ponta, e esse jogador se chama Léo Godói. Eu quero ver como ele vai montar o time tendo o Léo Godói, porque o Léo pode ser esse cara pelo lado direito, aí você tem um meia que vem pra dentro e abre o corredor pro Léo, lembrando que o Osório chegou a pedir esse ponta canhoto pra jogar pelo lado direito, pra trazer pra dentro um movimento que o Nicão fazia. Mas, beleza, Canobi primeiro. Segundo, pra mim, um dos melhores jogadores desse início de temporada, que é o Coelho. Esse pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, rende mais pela direita sendo o cara de profundidade, né, levando a bola pro fundo pra cruzar, cria bastante oportunidade assim. Hoje, disparado, um dos jogadores mais criativos do elenco do Atlético. Aí você tem Jader, você tem Benítez, garotos tentando se adaptar, tentando entrar no ritmo do Atlético. O próprio Jader Rasco no último jogo já mostrou que rende um pouquinho melhor por dentro do que por fora. Por fora tava fazendo uma partida bem fraca, mais uma partida bem fraca. O Benítez ainda também tentando entrar no ritmo. Você tem alguns meias que podem jogar por fora, como é o caso do Christian. Eu não descarto essa possibilidade, principalmente tendo o Godoy, que ele faria esse movimento de sair do lado e vir pra dentro. Então, pode ser um movimento que faça muito sentido pro time do Osório. Então, as possibilidades são basicamente essas. O Peterson, ele jogou basicamente a carreira toda na base do Flamengo. O primeiro contato que o Peterson vai ter com o futebol principal, em questão de sequência, em questão de minutagem de verdade, vai ser vestido a camisa do Atlético. E eu acho que isso gera um alerta de cuidado com a expectativa, cuidado com o que a gente tá imaginando do garoto nesse primeiro momento. Talvez ele precise de um tempinho pra entender a diferença de ritmo, entender a diferença física que se tem de um jogo de base pra um jogo profissional. Mas, ao mesmo tempo, quem acompanha a base do Flamengo, quem acompanha o Flamengo em geral, sabe que o Peterson já vinha sendo utilizado em vários campeonatos estaduais. A gente pode até abrir os dados aqui, tá aberto aqui, pra auxiliar a gente. O Peterson já tinha jogado campeonato estadual de 24, tinha jogado campeonato estadual de 23, de 22, já são três campeonatos estaduais seguidos que o Peterson vem jogando. Então, assim, tá nesse momento de transição já há algum tempo, e até a base do Flamengo, que é uma das mais vencedoras do futebol brasileiro, já dava pra perceber que, tanto tecnicamente quanto fisicamente, o Peterson era um dos jogadores mais prontos. O que me faz pensar que o Peterson, ele pode vir a brigar pela titularidade no Atlético? Óbvio, se essa adaptação no futebol principal já estiver num nível um pouco mais avançado do que a gente imagina. Dois pontos que são, basicamente, a falha dos nossos principais pontos. Qual é a principal falha do Canob? Pra mim, é a relação com a bola. O Canob maltrata demais a bola, gente. A gente sabe que o Canob, pra dominar a bola, tem que dar um tiro nela. E óbvio, o Canob tem situações importantes. Mas se você for pensar em relação com a bola, é muito claro que o Peterson tem uma relação melhor que o Canob. O Peterson domina melhor a bola, o Peterson tem capacidade de dar passes melhor com a bola, o Peterson tem capacidade de driblar mais. É um jogador mais habilidoso, é um jogador mais afetuoso com a bola. E pra um time que quer ter sempre a bola, e pra um time que quer estar sempre jogando com ela, não perder bola é fundamental. Não estar sempre vulnerável, cedendo contra-ataque ao adversário, é fundamental. Então, acho que nesse sentido, o Peterson, ele se sobressai ao principal ponto fraco do Canob. Aí você tem o ponto fraco do Coelho, que é a finalização. O Peterson, pelo que eu tô lendo, ainda não tem nenhum gol no principal. Mas se você for ver as últimas temporadas do Peterson no Sub-20, ó, 28 jogos na última temporada e 23, 9 gols. Basicamente, cara, eu vou precisar fazer as contas aqui, véi. Pra passar a média certinha pra vocês, porque o jornalista não sabe muito bem. Se você dividir 9 gols por 28 jogos, dá uma média de 0.32. Ou seja, um gol a cada 3 jogos. Em 2022, foram 10 gols em 39 jogos. O que dá 0.25, um gol a cada 4 jogos. Em 2021, foram 16 em 34 jogos. 0.47. O que dá, assim, um gol a cada 2 jogos. Então, o Peterson, no Sub-20 do Flamengo, é um cara... Não vou falar um ponta artilheiraço. Apesar do 2021 muito acima da média dele, foi um ponta. Mas aí eu também acho que tem o fator categoria de base. Mas é um ponta que tem mais proximidade do gol. Tem mais eficiência na hora de finalizar. Isso não é difícil de constatar, não. É só ver nos vídeos que se tem no YouTube dos principais lances do Peterson. O que entra no ponto fraco do coelho. Que é um coelho que finaliza absurdamente mal. Então, dá pra dizer que o Peterson é mais habilidoso que o Canóbio. Tem uma relação com a bola melhor que o Canóbio. E, aparentemente, finaliza melhor que o coelho. Então, falar que esse cara não briga pela titularidade, eu acho precoce. Porque pelas características, briga. Pelas qualidades, briga. E se você comparar, por exemplo, ao Benítez, é um cara que fisicamente aparenta estar muito mais pronto. Então, assim, óbvio que a gente vai ver. Óbvio que existe sempre um ponto de interrogação. Óbvio que existe sempre uma questão por trás disso. Mas, no fim das contas, a gente tá falando de um jogador que chega apresentando boas credenciais. Como o Osório vai usar, não sei. Mas, aparentemente, o Osório também não tá com medo de usar garotado. Tá dando chance pra Beleze, pra Julimar, pro Jader, sabe? Então, pro próprio Benítez, que é um garoto muito jovem. Então, acho que o Peterson chega pra estar nessa briga. O Peterson chega pra estar nessa disputa. É verdadeiro ou falso que ele briga pra ser titular? Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que ele briga. Eu não sei se dá pra cargar. Mas que ele vai ser titular. Porque, repito, o maior asterisco do Peterson é essa adaptação ao futebol principal. Pode dar muito certo. Pode dar muito certo. Só quero deixar isso claro. Como pode não dar? Se não der certo, o Atlético devolve ele pro Flamengo. Se der muito certo, o Atlético pode ser um grande jogador pela bagatela de apenas 16 milhões de reais. Que hoje, no futebol brasileiro, é nada. Então, rapaziada, vamos torcer pra dar certo. A gente tá nessa expectativa. Boas qualidades ele mostrou até aqui. Agora, essa transição base, principal, é o maior desafio do Atlético. Fazer essa transição ser da maneira mais eficiente possível. E também do Peterson, pra que ele possa ser um grande jogador. É isso que o Atlético tá postando. Valeu? Tamo junto a nós. Forte abraço.